A ideia do vídeo de hoje consiste em avaliar um pouco a natureza do discurso de Donald Trump com relação à sua origem e ao seu modo de funcionamento. Para fazer esse percurso, eu vou usar quatro pensadores. O primeiro deles, Liu Luental, depois Adorno, Roberto Espósito e, por fim, Bruno Latour. Começo com Liu Luental, que nasceu em 1900 e morreu em 1993. Para que vocês tenham um contexto mínimo, Luental é um dos membros da Escola de Frankfurt, talvez menos conhecido que Adorno, Hockheimer, Walter Benjamin, mas que fez um trabalho importantíssimo de análise do discurso dos agitadores de massa que usavam para tanto o rádio nos Estados Unidos no imediato pré-guerra, ou seja, Segunda Guerra Mundial e ao longo da própria Segunda Guerra Mundial. O que ele descobriu de interessante, ou seja, de regularidade nos discursos desses agitadores, independentemente do estado, por exemplo, da região, do local em que se encontrava dentro dos Estados Unidos. E a primeira coisa que ficou bastante clara na técnica de agitação é que eles tinham por hábito comparar aquelas populações contra as quais eles investiam com agentes patógenos, vermes, vírus, carrapatos, piolhos, etc. De toda forma, uma vez identificado a natureza, a qualidade do agente agressor patógeno, a solução também estava dada, ou seja, tratava-se de eliminar, de extinguir esse agente com as técnicas apropriadas para tal, por exemplo, inseticidas, venenos e coisas desse gênero. Vale lembrar, nesse aspecto, que durante o nazismo, talvez não por coincidência, os judeus eram companhados a piolhos e a terapêutica, vamos dizer, que se aplicou a essa questão, a gente conhece bem, foi a câmera de gás. Bem, termino aqui as minhas considerações a partir de Luental e quero apresentar algumas ideias de Adorno, que também é membro da Escola de Frankfurt, que nasceu em 1903 e veio a falecer em 1969. O que interessa para os nossos propósitos aqui do pensamento de Adorno em primeiro lugar é o fato de que ele chama atenção para a dinâmica do fascismo, que pressupõe sempre um párea. E esse párea, obviamente, é objeto de toda a raiva, toda a frustração daqueles que são mobilizados pelos líderes fascistas. É importante lembrar que o raciocínio de Adorno traz à luz um elemento operacional, funcional do discurso fascista, que consiste em deslocar a raiva do pequeno homem, do homem ressentido, que não conseguiu ascender, por exemplo, socialmente, para um objeto bem definido, que é justamente o párea. Passo agora a considerar Roberto Espósito, que é um filósofo político italiano, nascido em 1950, e que tem uma grande contribuição teórica para o tema da biopolítica. Do pensamento de Espósito, o que mais nos interessa é a lógica imunitária, ou seja, a tese de que em toda a comunidade há uma reação àqueles que são de fora dela como se eles tivessem ou representassem, de fato, um risco. Esta perspectiva que a gente poderia considerar até imanente às comunidades, no caso do fascismo, são mobilizadas, uma vez mais, insisto, para manipular os afetos das populações às quais o discurso fascista se dirige. Finalizo a apresentação dos autores, que vão nos dar alguns notes sobre o discurso de Donald Trump, com Bruno Latour, que é um filósofo francês importantíssimo, contemporâneo, que nasceu em 1947 e morreu há pouco em 2022. A importância do Latour para a gente formular um raciocínio sobre o discurso de Donald Trump está no fato de que ele coloca uma questão muito interessante, que, a rigor, o que pretende Trump, e isso ele anuncia e enuncia de maneira absolutamente clara, é fazer com que o mundo suporte, goste ou não, o modo de vida predominante nos Estados Unidos. Nesses termos, o significado de Make America Great Again é uma espécie de declaração de guerra ao mundo, no sentido de que o governo Trump fará ou faria o que fosse necessário para preservar o modo de vida predominante nos Estados Unidos. Significa também dizer que ele vai impor aos demais países todas as externalidades que o modo de vida existente nos Estados Unidos gera, e que não são poucas. Por essa razão, por exemplo, ele pouco se importa com a questão da produção de gases de efeito estufa, uma vez que a sua questão é preservar, por exemplo, a indústria automobilística dos Estados Unidos. Bem, feitas essas considerações preliminares, a gente pode agora passar uma espécie de avaliação do discurso de Trump a partir de uma matéria recentíssima publicada no periódico francês Liberation. Muito que bem, o fato se passa no dia 21 de dezembro último, e ocorreu no contexto de um discurso de Trump em Iowa para seus seguidores, vamos dizer assim, seus súditos. Nesse evento ele declarou literalmente que os imigrantes envenenavam o sangue dos Estados Unidos e que, portanto, era preciso conter essa ameaça que eles representam. Essa declaração, não por acaso, gerou comparações a Adolf Hitler, a discursos de Hitler, que, obviamente, Trump negou, dizendo que ele sequer havia lido Mein Kampf. É importante lembrar que, até aqui, pelo menos, Trump concorre pela eleição, a próxima eleição presidencial nos Estados Unidos, com absoluta margem de segurança com relação aos demais candidatos do Partido Republicano. E, ao fazer enunciados desta natureza, ele diz ao que veio e ao que virá em um eventual ou futuro mandato. Bem, era isso que eu queria mostrar para vocês, ou seja, a semelhança do discurso de Trump com aqueles agitadores do rádio nos Estados Unidos, ali, na proximidade da Segunda Guerra Mundial. Não preciso dizer, por outro lado, o tipo de risco que o mundo corre com uma eventual eleição de Donald Trump, visto que ele não dá a mínima para as questões ambientais, climáticas, uma vez que, tanto a sua força política, quanto o seu ideário, é aquele de fazer valer o modo de vida predominante nos Estados Unidos, que, como todos nós sabemos, nem sempre se conduz em políticas de amizade, e que tem, no caso particular de Trump, uma natureza francamente imperialista, ainda que os Estados Unidos jamais tenham tido um império. Esse imperialismo, portanto, decorre do fato de que, para Trump e seus seguidores, o mundo, o resto do mundo, não passa de quintal dos Estados Unidos. Bem, é isso por hoje. Espero que a gente se encontre novamente aqui no canal para tratar de temas de interesse da contemporaneidade. Um abraço para todo mundo e até uma nova oportunidade.